Olá galera, eu já estou aqui, nossa saga de... ...stands de onde bizarro... ...não sei o nome da sua flecha... ...não do lado, não sei o que a flecha é... Ah, peguei essa flecha... ...ah, não sei o nome da sua estante, né? ...fazer o que, né? ...fazer o barragem... ...fazer... ...fazer o barragem... ...não sei o que a flecha é isso... ...não sei o que a flecha é isso, nem para a minha estante... ...o que é isso que eu ganho... ...a vida... ...não, tá aí? ...não! ...não, tá aí agora... ...nossa, eu preciso de que eu tire minha vida... ...não, eu não sei qual que eu vou dar, eu vou dar... ...não, tá aí... ...não, tá aí... ...não, vou pegar essa porta... ...ah! ...não... ...não, eu fico daqui na hora... ...não, tem um quadro ali... ...não, eu fico de eles... ...não, eu fico de que é esse... Nossa, mas não tem ele. Ai, que legal. Ai, morreu. Não, é muito fácil. Essa saga. Só tampar o jumbi. Só tampar. Tá, pois, pode ter. que eu não tô com os filhos. Vou ser um bolsado isso só, mas até a gente, hein? É isso. É só um rússio. Ainda vai se bem. Apóstolo? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vem lá. Um sér emprego está. oi 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 nossa oi 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 oi如 ei oi� lere oi 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 oii Nossa... Não tem lábios, certo? Nossa, tem lábios Nossa É, putz, tô ferrado Vamos matar esses zumbis Nossa, ele é rápido, ele é rápido, que mentira Ele é rápido, que mentira Ele é rápido, que mentira Ele é rápido É, vai para girar um dono É, vai para girar um dono É que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Não tem que ver Como é, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, morri, caiu, caiu, nossa É uma estante, uma estante Ai Eu não sei como vai sair na estante Eu vou falar Eu não sei o que é isso Não sei como vai estar lavando Não sei como vai estar lavando Não sei ninguém, né Mano, não comeu, não comeu Não comeu Ah, mano, não sei como vai estar lavando Não sei como vai estar lavando Não sei como vai estar lavando a gente não viu o clipe não tá mentira não viu o clipe caramba já tá de medo essas canas a coisa que eu vou fazer porrada contra aí eu acho que eu não sei mas que droga eu tô morrendo morrei não 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 e aí 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 nesses abogados gente o meu estande será que vocês vão saber lá deixa eu baixei não, baixe eu acho que eu vou com meu estande eu vou com 5 olha gente, não sei se eu vou com meu estande eu acho que eu vou com meu estande 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 tá no jogo de vampiro e eu vou começar o jogo de vampiro nossa por isso que é o vampiro estande nossa é tão inteligente que eu não sabe o que é não tem como sair no estande né é que eu morri ele me atingiu o estande me atingiu eu acho que ele morreu né amanheceu essa aqui essa aqui é uma pedra nossa de sal eu não sei eu não quero ficar eu não vou ficar eu não vou ficar eu não vou ficar eu não vou ficar Ah, mas é aquela droga, papagaio. Bom, eu não sei o que é o estande, pode. Mas na verdade, eu não sei qual o nome dele. Se é normal, é raro. Ou se eu sou só flash de estande. Não lembro. Eu só lembro que eu ganhei ela. Minha mãe do Noguinho. E eu não lembro qual é desse estande. Não sei qual vai ser desse estande ainda. Para recursos, né? Para recursos que eu já estou conseguindo. Ah, não. Antes de falar, tem lá no vídeo. Não posso ver se eu quero saber o nosso nome do meu estande. E falou até o próximo vídeo. E o nosso Instagram é o de dois. Fui, falou.